Atenção, atenção, como todo mundo sabe, eu viajo amanhã, eu vou para a África, eu vou realizar um velho sonho meu, eu quero conhecer a África e quero conhecer aquele povo sofrido que viveu lá, se é que se pode dizer que eles vivem, então, até a volta. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Você está triste? Não. Está sim. Eu sei que está. Quando é que você volta? Eu não sei. É por isso que estou triste. Descobre meu destino, descobre meu caminho, querida, assim como essas flores que nascem entre as pedras da vida, te vejo com meus olhos, te entendo sem palavras, amiga. Depois de tanto tempo, pra tudo e tudo sempre, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Prazer, ventos de paz, muda minha vida, amor, eu te espero quando vou. Abraça meu destino, descobre meu caminho, querida, bem-vinda, 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 bem-vinda. Você vai me desculpar, mas eu não quero ficar. Vamos deixar pra mim outra vez, por favor, eu quero ir embora. É só o começo que é mais difícil. Você vai gostar de ficar aqui, eu garanto pra você. Não, eu não vou gostar, porque eu tenho horror ao hospital, doutora. Aliás, eu já estou sentindo falta de... Dá pra abrir a janela, por favor? A janela está aberta, Bira. Então abre a porta, porque eu não quero ficar, eu não quero ficar preso aqui, eu quero ir embora. Por favor, eu não estou preparado, preste atenção, eu não estou preparado, eu quero ir embora. Olha aqui, vamos conversar mais. Eu não quero conversar com você, você é surda, você é surda. Eu quero ir embora. Você pode ir embora, Bira, na hora que você quiser. Você sabe que a gente não prende ninguém aqui. Aqui, aqui só fica quem quer, quem fez uma escolha, quem escolheu se curar e se salvar. Presta atenção, eu não fiz escolha nenhuma. Tudo bem, eu estou arrependido. Eu quero ir embora. Dá pra chamar minha filha, a Marina, ela deve estar lá embaixo. Eu não estou preparado, compreende? Eu quero ir embora. Ela já foi embora. Mas eu quero ir embora! Sai! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Filaga! Eu vou arrebentar! Eu quero ir embora! Eu vou passar... Eu vou botar fogo! Eu quero ir embora! Solta! E me solta! Me solta! Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, vem cá que eu quero falar um negócio contigo. Vem cá que eu quero falar um negócio contigo. Bira, a sua filha já foi embora. Mas você precisava ver a alegria dela. A felicidade. Porque você ficou aqui. Por sua vontade. Por você mesmo. Por livre e espontânea vontade. E olha, ela falou pra mim que agora vai se cuidar pra poder ficar 100% pra quando você voltar pra casa em pouco tempo. Acredita. É o que você fez? Tchau! É o que você fez? Não! Vou começar! Não! 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 Ah! 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 Vamos lá.